salve parvisito eu sou parvis e no mundo todo só se fala em outra coisa a skin do neymar está no fortnite e na gameplay de hoje eu vou entrevistar o neymar olha aqui ó essa é a única coisa que eu tenho com o tema do brasil mas aparentemente não vai dar pra usar por causa do headset então sai pra lá bora lá neymar bora lá façam como emanuel que apoia parvis na loja salve mano ganhe muito com sua nova caçadora já tamo aqui então com o nosso neymar e aí neymar e aí onde é que tu quer ir neymar eu quero ir no parque agradável bora lá então neymar estilo canarinho aí estamos chegando então neymar eu quero ver a jogabilidade então neymar como é que foi ser convidado aí para ser uma skin do fortnite foi uma experiência assim incrível na verdade o fortnite sabe que eu tava fazendo live na twitch e me convidou porque ele sabia que ia dar muito dinheiro aí legal então neymar sabe as palavras sabe as palavras olha aí tem gente aqui por perto vamos ver a jogabilidade do menino aí boa olha aí olha aí gente olha outro neymar é o neymar falsificado porque esse aí é o nosso verdadeiro neymar vai lá neymar olha aí esse neymar falso vamos de novo vamos tentar mais uma vezinha o neymar porque que te chamam de menino ney é porque eu comecei a jogar futebol desde muito cedo sempre tive muito talento então é desde menino e eu gosto muito de festa também por isso eu sou uma eterna criança e aí tá o menino ney mas olha só cheio de história por trás gostei olha lá os caras estão tentando lá a tubaí neymar eu vou eu vou nossa que corajoso eu quero ver agora eita cuidado neymar olha os tiros olha os tiros vamos ver a jogabilidade ele faz tudo ele é o menino ney atenção aí boa aí ele acertou o tiro e levou aqui o cuidado neymar aí o material acabou material neymar não tinha que ser esse neymar falsificado vamos lá bora lá bora lá menino ney o neymar qual é o teu youtube favorito de fortnite é o flakes power o flakes é eu vou te contar uma coisa sabia que ele tem chulé que vamos no campo de futebol que eu quero ver a jogabilidade aí acertou quero ver nossa duas seguidas e o neymar é a estrela e fazendo agora toda a sua graça aí tá o neymar qual é a tua arma favorita do jogo a minha arma favorita é essa que eu vou fazer agora é a pampizinha ah eu também gosto também gosto que que é isso aí vai ficar descansando é eu como é que é neymar e o jogo é mó paz mó paz para visita mó paz que mó paz que nada vamos lá olha ali olha ali cuidado olha o cheiro olha o que sai desse carro vai lá vai lá e ele vai e pega o rai e é conado presta atenção neymar deixa o nervosismo para outra hora vai lá eu quero ver aí aí tá bom pegou o rai pegou rai não perde esse rai ah foi conado de novo aí erra o tiro ai que burro presta atenção neymar para de me chamar de burro tá bom tá bom desculpa desculpa aí aí é o tiro aí agora vai lá vai lá atenção atenção ah vamos lá agora para jogar sério vai jogar sério neymar vou eu vou jogar sério agora quero ver então quero ver aí o bananão o bananão esse cara aí é mó gente fina qual é aí ó já tem outro aí vai lá vai lá vai lá quero ver aí entregando a jogabilidade o neymar se tu pudesse namorar uma skin do jogo escolher uma skin qualquer skin do jogo pra namorar quem te escolheria eu escolheria a chunli ah safado e ele vai marcar o gol é o neymar é e mostrando a graça do jogador brasileiro ai que bonito essas pintura quer ver eu vou deixar minha marca aqui agora olha só nossa neymar que coisa mais linda nossa muito bom muito bom qual é o estilo teu que tu mais gostou neymar esse aqui ó é esse que bonito estilo puma nossa ficou bombadão agora que foi neymar eu escutei alguém por aqui ae eita tá atrás de ti vai lá vai lá vai ruxar ele tá com medo porque esse é o menino neymar nossa que boa essa bala olha lá olha lá ah mas essa skill tá muito fácil aí neymar eu não tô nem aí volta até o estilo normal aí que eu cansei desse puma eu quero falar com o verdadeiro neymar não quero falar com isso eu escutei alguém aqui dentro ae então vamos ver olha ali o cara o cara tava parado aí tá ô neymar os cara tavam falando que iam botar um gesto teu caindo aí no no fortnite que que tu achou disso ai eu achei uma falta de respeito porque quando eu caio eu caio de verdade eu não finjo não tá certo tá certo sabe as palavras tem alguém por aí neymar te liga que eu tô escutando te liga eu acho que ele tá na moita escondida é o zé moitinha ali atrás atrás presta atenção presta atenção ele tá com medo pode ruxar que ele tá com medo pode ruxar que ele tá com medo eu já senti eu conheço os cara que tem medo ai ai errou o tiro neymar ai este é o neymar ai falta pouca gente cuidado cuidado presta atenção todo cuidado é pouco nessa altura do jogo eita ai calma 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 que ele ele não é bom eu sei vamos lá neymar toma o shield ai neymar vai lá vai lá é o menino ney ele não brilha só nos campos de futebol ele brilha no fortnite também presta atenção presta atenção neymar não vai vacilar poxa ali ali é agora é a hora vai lá acerta o tiro neymar vamos vamos ai cuidado não vai vacilar agora poxa não neymar ai vamos vamos sério agora neymar pô não tá dando isso que 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 tu quer neymar já não desenhou na parede ah mas é que eu gosto muito de desenhar e eu vou desenhar de novo só fazendo graça é eu quero ver a jogabilidade olha lá ó quero ver acertar aí boa tá ruxa ruxa no cara vai lá ah é bom esse cara tá neymar para de brincar vamos vamos quero ver o jogo olha ai ó ficou de gracinha ó a tempestade tá vindo agora vai ter que fugir rápido que que houve neymar vai parar o carro pra que tem gente ali ai eu nem tinha visto cuidado olha ó esse cara é dos ruxador olha ai e é o menino neymar e ele não deixa pegarem o raio dele e ele constrói e se recupera e erra a edição e ele tá nervoso e acabou o material e agora neymar e agora ai boa e ele bebe o shield e se recupera e pega o loot bom ai vambora vambora que a tempestade ela vai vim que isso que isso não vai explodir o carro vai explodir sai daí neymar sai daí ah esse cara é brabo tá nervoso neymar eu tô eu tô nervoso se acalma se acalma que vai dar tudo certo ai mandou um tiro vamos lá editou e e ah não ah não ganhamos mas deu para dar uma brincada aqui com o neymar e eu quero agradecer aqui o neymar por ter concedido todos os direitos para essa entrevista ai pro ar muito obrigado por ter assistido tchau tchau